LAMENTAÇÕES 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 CAPÍTULO 1 LAMENTAÇÕES LAMENTAÇÕES Como está abandonada Jerusalém, A cidade que antes vivia cheia de gente Ela era respeitada no mundo inteiro Mas agora parece uma viúva A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava Ela chora a noite inteira As lágrimas correm pelo seu rosto Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar Todos eles a traíram E agora são inimigos dela O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria E sofre como escravo em trabalhos forçados Eles moram em outros países e não têm descanso Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar As estradas que levam o oceão estão tristes Pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas As moças que cantavam no templo estão aflitas E os sacerdotes vivem gemendo A cidade sofre amargamente E não há gente para se reunir nas suas praças Os seus inimigos a dominam E para eles tudo vai bem É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria A beleza de Jerusalém é coisa do passado As suas autoridades são como cursos que estão fracos de fome E fogem sem forças dos caçadores Nestes dias de tristeza e aflição Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos Que zombaram dela na sua queda Ela perdeu a honra, está nua e todos a desprezam Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente Era fácil ver a mancha do seu pecado Jerusalém não pensou no que poderia acontecer Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas O povo viu os pagãos entrarem no templo Coisa que Deus os proibiu de fazer O povo de Jerusalém anda gemendo Procurando o que comer Eles trocaram as suas riquezas por alimentos Para poder continuar a viver A cidade diz Oh Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça Aos que vão passando, Jerusalém diz Olhem para mim Será que existe uma dor igual a minha? No dia em que ficou irado O Senhor me castigou com esta aflição Lá de cima Deus enviou um fogo que queima dentro de mim Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim Ele tomou nota dos meus pecados Amarrou-os todos juntos Pendurou-os no meu pescoço E o peso deles acabou com as minhas forças O Senhor me entregou aos meus inimigos E eu não fui capaz de resistir O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados Ele mandou um exército para destruir os meus moços E esmagou o meu povo santo Como se esmagam as uvas para fazer fim Tudo isso me faz chorar E deixa os meus olhos cheios de lágrimas Não há ninguém que me console Ninguém que me anime Os inimigos me derrotaram E o meu povo ficou no meio de ruínas Eu estendo as mãos Mas ninguém quer me ajudar De todos os lados O Senhor mandou inimigos contra mim E eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta Mas o Senhor é justo e me castigou Pois eu me revoltei contra os seus mandamentos Todos os povos, escutem Vejam a minha dor As minhas moças e os meus moços Foram levados para longe como prisioneiros Pedi ajuda aos meus aliados Mas eles me traíram Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas Enquanto procuravam comida para poder continuar a viver Vê, ó Senhor, a minha aflição Estou profundamente perturbada A dor aperta o meu coração Quando penso que me revoltei contra Ti Há assassinatos nas ruas E até dentro das casas há mortes Ó Deus Ouve os meus gemidos Pois não há ninguém que me console Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça E ficam contentes porque Tu me fizeste sofrer Faz com que venha o dia que prometeste Para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu Condena-os por causa de todas as suas maldades Castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados Eu não paro de gemer E o meu coração está doente LAMENTAÇÕES LAMENTAÇÕES CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 Quando ficou irado O Senhor cobriu Jerusalém de escuridão Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém Que parecia um céu e que era orgulho do povo de Israel No dia da sua ira Deus abandonou até o seu próprio tempo Sem dó nem piedade O Senhor destruiu todas as cidades de Judá E na sua ira acabou completamente com as suas fortalezas Ele jogou por terra Humilhados o reino de Judá e as suas autoridades No calor da sua ira Deus acabou de uma vez com o poder de Israel Quando os inimigos chegaram Ele não quis nos ajudar E ainda se jogou contra nós Como um fogo que destrói tudo ao seu redor Como se fosse um inimigo Deus apontou as suas flechas contra nós E com a sua força Matou as pessoas mais estimadas do nosso povo Ele derramou a sua ira Ele derramou a sua ira como se fosse fogo Sobre os moradores de Jerusalém O Senhor é como um inimigo Ele destruiu Israel Derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios Trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá Deus arrasou o seu templo Como se fosse uma horta E destruiu o lugar onde o adorávamos Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados No calor da sua ira Ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes O Senhor desprezou o seu altar Abandonou o seu templo E deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes Ali eles deram seus gritos de vitória Como nós fazíamos nos dias de festa O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém Ele fez o plano de destruição E sem descanso o levou até o fim Muralhas e paredes racharam E vieram abaixo ao mesmo tempo Os portões da cidade estão enterrados no entulho E as suas trancas foram despedaçadas O rei e as autoridades estão espalhadas pelas nações pagãs Não se ensina mais a lei E os profetas não recebem mais visões de Deus O Senhor Os moradores mais velhos de Jerusalém Estão sentados no chão em silêncio Em sinal de tristeza Puseram terra na cabeça E vestiram roupa feita de pano grosseiro As moças estão ajoelhadas Com a cabeça encostada no chão Os meus olhos estão gastos de tanto chorar Estou muito aflito A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo E porque vejo crianças e bebês Morrendo de fome nas ruas da cidade Essas criaturas dizem Mamãe, estou com fome Mamãe, estou com sede Elas caem pelas ruas Como se estivessem feridas E morrem aos poucos nos braços das mães Jerusalém, querida O que posso lhe dizer Como posso consolar você Nunca ninguém sofreu assim A sua desgraça é tão grande como o mar Quem poderá lhe dar esperança As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas Se eles tivessem Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados Tudo teria sido diferente e melhor para você O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras Os que vão passando zombam de você Eles sacodem a cabeça Dão risadas e perguntam É esta cidade que era chamada de beleza perfeita É esta o orgulho do mundo inteiro Todos os seus inimigos falam contra você E zombam Com ódio eles dizem Nós destruímos Jerusalém Chegou o dia que estávamos esperando Nós vimos tudo o que aconteceu O Senhor fez o que havia planejado Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo Ele nos destruiu sem dó nem piedade Deixando que os inimigos nos vencessem E se alegrassem com a nossa derrota Que as suas muralhas Ó Jerusalém Peçam ajuda ao Senhor Que as suas lágrimas corram dia e noite Como um rio Não descanse Chore sem parar Levante-se várias vezes de noite para clamar Pedindo ajuda ao Senhor Derrame o coração na presença dele E peça a vida dos seus filhos Que morrem de fome nas esquinas das ruas Olha, ó Senhor E pensa Alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos Tanto jovens como velhos Largados nas ruas Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada No dia em que ficaste irado Tu, ó Deus Os mataste sem dó nem piedade Fizeste chegar de todos os lados Os meus terríveis inimigos Que vieram como se fosse uma festa religiosa Ó Senhor No dia em que ficaste irado Ninguém escapou Ninguém ficou vivo Os inimigos destruíram Os meus filhos que criei com tanto amor LAMENTAÇÕES Capítulo 3 Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus Ele me levou para a escuridão E me fez andar por caminhos sem luz Com a sua mão Me bateu muitas vezes O dia inteiro Deus fez envelhecer a minha carne E a minha pele E quebrou os meus ossos Em volta de mim Ele construiu um muro de sofrimento e amargura Ele me fez morar na escuridão Como se eu tivesse morto há muito tempo Deus me amarrou com pesadas correntes Estou na prisão E não posso escapar Grito pedindo socorro Mas ele não quer ouvir a minha oração Não posso seguir em frente Não posso seguir em frente Pois com grandes blocos de pedra Ele fechou o meu caminho Deus tem sido para mim como um leão de tocaia Como um urso pronto para atacar Ele me afastou do caminho Me fez em pedaços E depois me abandonou Ele armou seu arco E fez de mim o alvo das suas flechas As flechas atiradas por Deus Entraram fundo na minha carne O dia inteiro as pessoas riem de mim Elas zumbam de mim nas suas canções Deus me encheu de comidas amargas E me fez beber féu até eu não poder mais Ele esfregou meu rosto no chão E quebrou os meus dentes nas pedras Já não sei mais o que é paz E esqueci o que é felicidade Não tenho muito tempo de vida E a minha esperança no Senhor acabou Eu lembro da minha tristeza e solidão Das amarguras e dos sofrimentos Penso nisso e fico abatido Mas a esperança volta quando penso no seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba E a sua bondade não tem fim Esse amor e essa bondade são novos Todas as manhãs E como é grande a fidelidade do Senhor Deus é tudo o que tem Por isso, confio nele O Senhor é bom para todos os que confiam nele O melhor é ter esperança E aguardar em silêncio a ajuda do Senhor E é bom que as pessoas aprendam a sofrer Com paciência desde a sua juventude Quando Deus nos faz sofrer Devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio Devemos nos curvar, humildes Pois ainda pode haver esperança Quando somos ofendidos Não devemos reagir Mas sim suportar todos os insultos O Senhor não rejeita ninguém para sempre Ele pode fazer a gente sofrer Mas também tem compaixão Porque o seu amor é imenso Não é com prazer que ele nos causa sofrimentos ou dor Deus sabe quando neste país Os prisioneiros são massacrados sem compaixão O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados Os direitos humanos que ele mesmo nos deu Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser Tanto as coisas boas como as más Acontecem por ordem do Deus Altíssimo Por que nos queixarmos da vida Quando somos castigados por causa dos nossos pecados Examinemos seriamente o que temos feito E voltemos para o Senhor Abramos o nosso coração a Deus Que está no céu E oremos assim Oh Deus Nós pecamos Nos revoltamos E não nos perdoaste Tu ficaste irado conosco Nos perseguiste Nos mataste sem dó nem piedade Tu te cercaste de nuvens Para que as nossas orações não chegassem a ti Fizeste com que as nações olhassem para nós Como se fôssemos um monte de lixo e refugos Somos insultados por todos os nossos inimigos Temos vivido no meio de medos Perigos, perigos, desgraças e destruição Dos meus olhos correm rios de lágrimas Por causa da destruição do meu povo Sem parar Os meus olhos vão derramar lágrimas Até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja O meu coração sofre muito Quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade Os meus inimigos Os meus inimigos que não tinham razão para me odiar Me caçaram Como se eu fosse um passarinho Eles me jogaram vivo num poço E o taparam com uma pedra A água subiu acima da minha cabeça E eu pensei Estou perdido Do fundo do fundo do poço Do fundo do poço gritei Pedindo a tua ajuda, ó Senhor Roguei que me escutasses E tu ouviste o meu grito Do dia em que te chamei Chegaste perto de mim E disseste Não tenha medo Oh Senhor Tu vieste me socorrer E salvaste a minha vida Julga a meu favor Oh Senhor Pois conheces as injustiças que tenho sofrido Tu sabes como os meus inimigos são vingativos E conheces os planos que fazem contra mim Oh Senhor Deus Tu ouviste os seus insultos E conheces todos os seus planos Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim E planejam me prejudicar Tu vês que em todos os momentos Eles zombam de mim Oh Senhor Dá-lhes o que merecem Castiga-os pelo que tem feito Amaldiçoa-os E faz com que eles caiam no desespero Persegue-os na tua ira, ó Senhor E acaba com eles aqui na terra O União A RIDE LAMENTAÇÕES Capítulo 4 Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como ouro puro. Mas agora são tratados como simples potes de pá. Até as lobas dão de mamar as suas crias. Mas o meu povo é como os avestruzes cruais para os seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede. As crianças pedem comida, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras agora vivem nos montes de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída num momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como o leite e sem manchas como a neve. Eram fortes, cheios de vigor e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora o seu rosto está preto como o carvão e quando eles andam pelas ruas, ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes dos que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e a arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes culpados de causar a morte de pessoas inocentes. E os sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo gritava, Fora daqui! Vocês são impuros! Não encostem a mão em nós! Quando eles fugiram, andando de país em país, os próprios pagãos disseram, Esses homens não podem morar aqui! O Senhor não deu mais atenção a eles. O próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena dos nossos líderes. Ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam contados. O fim estava perto. Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida, prenderam o rei que o Senhor havia escolhido, aquele que pensávamos que iríamos defender dos invasores. Vocês, povo de Edom e de Ux, podem rir. Alegrem-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados em terras estrangeiras. Mas vocês, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. ou seja, Lamentações Capítulo 5 Oh, Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu. Olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai, as nossas mães ficaram riúvas. Temos de comprar a nossa própria água de beber, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Para termos o que comer, precisamos de pedir, estendendo a mão aos egípcios e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais. E nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém e nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. Os moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças. E os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração. Em lugar das nossas danças, ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? Será que a sua vida inteira? Tchau, tchau.